Agora 9h51, conseguimos contato com o secretário, né André? Conseguimos sim, Delfino. A gente está em contato via telefone com o Gustavo Tela, o secretário de Trabalho e Renda aqui de Campinas. Secretário, muito bom dia. Obrigado em atender a CBN Campinas. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos aí, bom dia aos ouvintes da CBN. Estou à disposição de vocês. Secretário, enquanto a gente tentava restabelecer esse contato, eu até falava aqui com relação ao CEPAT online, em menos de um ano, mais de 11 mil atendimentos através do chat, mostrando a importância, mais do que nunca, de um centro de apoio ao trabalhador com relação ao Balcão de Empregos, nessa época sendo fundamental no município. Nossa, isso aí foi uma coisa, uma ferramenta que nos ajudou muito, porque com a vinda da pandemia em março, abril, nós estávamos com um problema de relacionamento, de atendimento, né? Então, o chat veio para ajudar muito e ajudou demais. Com relação agora à expectativa para esse ano, até a reportagem da CBN esteve, né? Agora pela manhã, no CEPAT, na Campo Sales, e é uma procura bastante grande. Expectativa é otimista com relação à quantidade de vagas ofertadas? Ainda há muita dúvida por parte dos empresários do setor com relação à disponibilização de ofertas de emprego? É, a gente tem uma grande esperança de que, nesse ano, as vagas aumentem, né? Nós temos, por exemplo, com relação ao ano passado, nós tivemos 17.700 vagas ofertadas através do CEPAT, das empresas. Então, nós vamos saber mesmo a quantidade, se vai crescer ou não, a partir da metade de janeiro para frente, né? E aí deve crescer a partir de fevereiro. A gente tem que alguns segmentos mais se destacaram, né? Até com dados do Caged do Governo Federal, que foram passados pela própria Associação Comercial Industrial de Campinas, apontam que, por exemplo, os segmentos de serviços, comércio, construção civil, indústria e até a própria agropecuária acabaram meio que sustentando o emprego em Campinas. Isso também reflete aí, espelho aí no CEPAT com relação às vagas? Sim, sim. A gente tem sempre uma procura muito grande nessa área de serviço, principalmente na especialidade de telemarketing, né? E a construção civil foi um segmento que cresceu muito também. Eu acho que esse ano deve crescer, porque as ofertas aí de imóveis estão crescendo cada dia mais em Campinas. Gustavo, bom dia. Aqui é Marcos Zelfino. A pergunta que eu faço é a seguinte, Gustavo. O ouvinte do CBN Campinas, neste momento, principalmente quem está desempregado, sabe da existência do CIPAT. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, essas pessoas, quando chegam lá, elas chegam sem documentação, algumas não levam os documentos que vocês exigem. Qual que é a tua orientação para quem deve ir no local em busca de emprego? Bom dia, Delfino. É o seguinte, as pessoas, elas só vão no CEPAT se elas tiverem o agendamento prévio. Se elas chegarem lá sem agendamento, elas são orientadas logo quando chegam pelas pessoas que ficam ali recepcionando. Então, só existe atendimento com agendamento ou pelo chat, né? E também é uma ferramenta que tem nos ajudado muito. Então, pelo chat, ela já recebe também todas as orientações com relação aos documentos. Secretário, até com relação a isso, acho que é importante trazer essa informação mediante o agendamento. E a pessoa liga, qual o serviço para a pessoa, que número que ela pode ligar para fazer esse agendamento ou agenda através de um e-mail? Como que é feito isso? É, normalmente, é através do chat, né? Ou pelo telefone do CEPAT, que eu não tenho aqui agora o número real, o número correto de lá. Mas eu, e pelo site também existe essa possibilidade do agendamento, né? Através do 2117-5150. Exato, isso aí mesmo. 2117-5150. Mais uma questão, secretário, até para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do CEPAT. Tem um perfil com relação às vagas disponibilizadas, mais um setor, outro, e até a faixa salarial que essas vagas são ofertadas? É, é o que eu já te disse, a procura sempre maior é pelos serviços, né? E os salários, eles variam e chegam aproximadamente até uns 3 mil reais. Acima dessa faixa, já é um pouco mais difícil as ofertas virem, porque as empresas também acabam fazendo uma seleção mais detalhada dentro das próprias instituições, né? E eu até queria deixar um recado que esse serviço que o CEPAT presta, ele é totalmente gratuito. Então, a gente pode fazer, receber os currículos, selecionar, enviar para a empresa, o que muitas vezes as empresas acabam pagando por isso, né? Então, o CEPAT está à disposição para ajudar as empresas que precisem desses colaboradores. Só para a gente finalizar, você falou a respeito das expectativas, né? E Campinas, no que diz respeito à própria secretaria, fugindo um pouco do CEPAT, mas no âmbito geral da Secretaria de Trabalho e Renda, qual a perspectiva, junto com outras secretarias, no que diz respeito ao fomento mesmo e investimentos no município para atrair novas empresas, o que também vai gerar consequência à pasta do senhor? A gente tem, assim, como eu já disse também, uma esperança muito grande da retomada da economia esse ano, né? Então, nós estamos, assim, inclusive muito ansiosos com relação ao que nós poderemos fazer para ajudar nesse sentido na busca de vagas e na busca da oferta de empregos. E também a gente tem a parte dos cursos de qualificação, também são totalmente gratuitos. O ano passado a gente atingiu perto de 12 mil vagas e cursos, né? Então, quer dizer, isso aí, essas 12 mil vieram mais ou menos após a pandemia, junho, julho, e entraram nesse programa de retomada do prefeito Dário Saad. Secretário de Trabalho e Renda de Campinas, Gustavo Tela, muito obrigado aí pelas informações. Um 2022 aí de muito sucesso na sua secretaria. Muito obrigado. Digo mesmo a vocês que vocês têm um ano excelente aí, com muito trabalho. E, mais uma vez, estou sempre à disposição que vocês precisarem. É só entrar em contato. Ok, muito obrigado. Agora, 9h59.